Ladainha de Nossa Senhora do Carmo Senhor, tende piedade de nós Cristo, tende piedade de nós Senhor, tende piedade de nós Cristo, ouvindo, Cristo, atendendo Deus, Pai do Céu, tende piedade de nós Deus, Filho, Redentor do Mundo, tende piedade de nós Deus, Espírito Santo, tende piedade de nós Santíssima Trindade, que sois um só Deus Tende piedade de nós Mãe de Jesus Cristo, rogais por nós Mãe da Igreja, rogais por nós Mãe e Senhora do Carmo, rogais por nós Santa Maria do Mundo Carmelo, intercedei por nós Modelo de Família Carmelitana, rogais por nós Flor do Carmelo, rogais por nós Estrela do Mar, rogais por nós Nossa Senhora da Subida do Mundo Carmelo Intercedei por nós Espírito da Justiça, rogais por nós Rainha dos Mártires Carmelita, rogais por nós Rainha de todos os santos, rogais por nós Rainha do Carmelo, intercedei por nós Rainha dos santos capulares, rogais por nós Nossa Senhora do Carmo, nossa consolação na hora da morte, rogais por nós Nossa Senhora do Carmo, modelo dos missionários, rogais por nós Nossa Senhora do Carmo, perfeito modelo de boa nova, intercedei por nós Nossa Senhora do Carmo, perfeito modelo Nossa Senhora do Carmo, perfeito modelo de boa nova, intercedei por nós Para aqueles desempregados e abandonados, rogais por nós Por aqueles no leito de dor, rogais por nós Pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco e seus pastores, rogais por nós Pela nossa comunidade, intercedei por nós Pela família carmelitana e os devotos dos escapulares, rogais por nós Pela paz e justiça social dos nossos países, rogais por nós Pela paz da cidade do Rio de Janeiro, rogais por nós Pelo ano do laicato carmelita, intercedei por nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-me, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvir-me, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-me, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvir-me, Senhor Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós Rogais por nós flor do esplendor do carmelo para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.